Você que pretende fazer engenharia civil, vou te apresentar quatro motivos para poder fazer essa engenharia aqui na FMU. Primeiro, nós temos o Escritório Modelo, que vai desenvolver vários projetos de melhorias para as áreas ao redor da nossa instituição. Outra coisa importante é que todos os professores são mestres e doutores, inclusive engenheiros. Outra coisa importante é que temos o laboratório físico, inclusive o virtual, para auxiliar em todo o desenvolvimento dos projetos. Temos também a biblioteca física e a biblioteca virtual. Ficou interessado? Quer saber mais? Acesse o nosso site, fmu.br. Ah, se você fez a prova do Enem, utilize sua nota para obter até 100% de bolsa em nossa instituição.